Moça, por favor, me ajuda a pegar essa bolinha, por favor? Ai, ai, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada que eu não conseguia, obrigada. Obrigada, vem cá. Ai, peraí, peraí que eu tô muito no som. Obrigada. Assustou? Assustou. Obrigada. Ai, obrigada. Ai, obrigada. Ai, obrigada. Ai, obrigada. Ai, ai, olha essa cachorra. Tô almoçando fazer isso com o cachorro não, hein? Obrigada, viu? Nada, porque é isso. Obrigada. Estou assustando eu, cabrita? Assustou? Assustou. Então olha ali, ó. Sabe de onde é esse cachorrinho? É. É dali, ó. Tem uma câmera escondida. Será que acabou de participar de uma brincadeira? Não, não, não. Agora eu não ajuto mais. Tem uma câmera escondida.